A região dos Campos Gerais, gente. Triste a informação que chega, há alguns dias nós falávamos aqui no Bora Paraná deste caso que você vai ver agora. Uma mulher com uma criança no colo e mais um garotinho de 12 anos ao lado. Perceba, ela vem andando pela calçada, de repente o carro avança a calçada e prensa essa mulher contra a parede. Graças a Deus as crianças não se feriram. A filha de 12 anos e o filho de 11 meses que estava no colo, eles não foram atingidos. O carro avançou ali, gente, a área de pedestre. Olha só que loucura. Quem vai imaginar que vai acontecer uma situação dessa? Ele tenta entrar na vaga do estacionamento, mas ele avança a calçada. Esse acidente aconteceu já faz aproximadamente 40 dias. E a Tatiana Silva Oliveira, infelizmente, ela vinha lutando para resistir aos ferimentos, mas infelizmente não resistiu. Nessas últimas horas, ela infelizmente no hospital, ela veio a falecer e perdeu a luta. Ela teve as pernas esmagadas ao ser prensada contra a parede. A informação levantada junto à assessoria de imprensa do Hospital Universitário Regional da Universidade de Ponta Grossa, dá conta de que ela, infelizmente, não resistiu, então, aos ferimentos. Tia da vítima, a Tatiane, estava indo comprar uma calça para a filha usar uma cerimônia de crisma, uma cerimônia religiosa, que estava agendada para dois dias depois. Os filhos de Tatiane e um idoso, você vê o idoso ali, esse nasceu de volta, hein? O idoso está ali olhando, parece que uma vitrine, de repente ele para dois segundos antes de olhar e dá sequência à caminhada dele. Ele dá ali o quê? Dois, três passos o suficiente para sair da linha do carro também, né? Da linha que vem o carro, a linha de choque e se livrar desse atropelamento também. Senão, nós poderíamos aqui estar falando de uma tragédia ainda maior. A motorista do veículo, uma mulher de 45 anos, afirmou à polícia que passou mal ao volante. A Polícia Civil do Paraná abriu um inquérito para investigar as causas desse acidente e apurar uma eventual responsabilidade da condutora. Tristeza, hein, gente?